Tudo bom, pessoal? Voltando pra casa agora aqui, pegando um pedacinho de uma estrada, vim por dentro. Vamos ver se a gente chega um pouco mais rápido agora, porque hoje costuma ter um pouco mais de trânsito. Então a gente vai por um caminho diferente. Mas vamos lá, quero conversar com vocês, quero bater um papo aqui, trazer uma informação, porque muita gente pergunta pra mim qual é o melhor lugar pra mudar nos Estados Unidos na atual situação. Como as coisas estão agora, qual é o melhor lugar para se mudar dentro dos Estados Unidos. Bom, é muito difícil dizer isso pra vocês, porque tem vários lugares que estão bombando, né? Tem vários lugares que estão retraindo, isso é verdade. Eu tenho trazido uma série de informações aqui, principalmente no Instagram e nos artigos que eu escrevo trazendo situações, dizendo, olha, existem lugares que realmente estão retraindo, onde a gente viu aí uma supervalorização de valores imobiliários, principalmente, e hoje eles estão voltando ao normal. Não quer dizer que eles estão indo mal, ou que eles estão retraindo a economia, ou que a coisa vai mal, não é. Eu tenho visto os valores que foram exagerados durante muito tempo, hoje eles estão voltando a um patamar normal e eu acho que eles devem se estabilizar por aí. que é saudável pra economia. Mas existem outros lugares onde a gente vê que a coisa está realmente fervendo, a coisa está realmente acontecendo e nós vemos vários pontos aí que podem ser extremamente interessantes pras pessoas que pretendem mudar pros Estados Unidos. Bom, eu vou trazer aqui pra vocês uma cidade, eu vou falar vários outros lugares em outros vídeos, mas eu vou trazer pra vocês a cidade que, na minha opinião, é a cidade número um hoje dos Estados Unidos em crescimento e possibilidades pras pessoas. Austin, New Texas. Tenho certeza que muitas pessoas que moram aqui, muitos texanos, muitas pessoas que estão aqui pela região vão falar, poxa Daniel, você tá louco, você tá querendo trazer um monte de brasileiro pra cá, agora vai virar Flórida aqui. Não, não é isso. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que, assim, primeiro vocês têm que ter consciência de que Texas não é tão flexível quanto Califórnia ou Flórida ou outros estados, Nova York e Massachusetts, que tem aí uma flexibilidade e uma admissibilidade maior com relação a brasileiros ou outros imigrantes que queiram chegar de forma irregular ou ilegal dentro dos Estados Unidos. Não espere essa simpatia do texano, o texano não vai te receber bem se você tiver intenção de fazer alguma coisa irregular, alguma coisa ilegal ou estar irregular dentro do país. Você vai sim ter muitos problemas se você não estiver legal dentro dos Estados Unidos e pretender morar no Texas. Então, esse é um dos principais pontos onde você precisa pensar. Olha, eu quero ir para o Texas. Bom, primeira condição, condição sine qua non, você precisa pensar numa questão de legalização. Você vai ter, sim, muito preconceito dentro do Texas. Mentira, você vai ter muito preconceito dentro dos lugares onde eu conheço, porque senão vai vir alguém aqui dizendo, ah, mas eu estou ilegal e eu estou no Texas e o Daniel está mentindo para mim. Não, eu estou dizendo para vocês dentro dos lugares onde eu conheço, das pessoas que eu conheço, dos lugares onde eu frequento e dos texanos que eu conheço, inclusive meus vizinhos, eu sou o único estrangeiro. Mentira, eu e meu duas casas por lado tem um chinês. Fora isso, no meu condomínio inteiro, nós somos os únicos dois que não são americanos natos. Todos os demais são. Somos muito bem recebidos, somos muito bem tratados. Eu, principalmente, que tenho um relacionamento muito melhor com os texanos, com os meus vizinhos, do que o outro vizinho nosso que é chinês, porque culturalmente ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais, ele não é tão aberto à conversa, ele não gosta muito de parar na rua e conversar com os texanos. E o texano, ele tem culturalmente aquela necessidade, aquela vontade, aquela curiosidade de saber quem que está andando pelo bairro. Então, é muito comum ele parar e perguntar para você, ó, de onde você é? De onde você vem? O que você fez? O que você trabalha? O que você faz? Ele te pergunta, é muito comum. É muito comum o texano perguntar isso, é muito comum eles conversarem sobre esse assunto, principalmente para saber quem é que está ali na região dele, quem é que está ali no bairro dele, quem é que está ali na redondeza, né? Então, quem quer legalmente vir para os Estados Unidos e pretende olhar para algumas cidades, olhem para Austin. Por quê? Primeiro, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver ali, escrevam ali, Gigafactory Tesla. Vocês vão ver o tamanho da fábrica que a Tesla construiu agora, e já está operando, em Austin, Texas. Depois, vocês pesquisem no Google, fábrica da Samsung em Austin, depois Microsoft, depois IBM. Não estão necessariamente, a Microsoft e a IBM não estão em Austin, elas estão muito próximas. E se vocês olharem a estrutura logística que foi criada para que essas empresas se comuniquem entre si, por causa, primeiro, dos chips automotivos que vão ser feitos pela Samsung, segundo, pelo sistema operacional que será feito pela IBM e pela Microsoft. Vocês vão ver que tudo ali foi feito para isso. E hoje, o governador do Texas, que é o Greg Abbott, ele fala abertamente que a expectativa, a previsão de aumento populacional na região de Austin é para 5 milhões de pessoas até 2025, ou seja, daqui a 3 anos, 2 anos e meio. Então, nós teremos aí mais do que o dobro da população em 3 anos. O que vai faltar em Austin? Tudo. Tudo que você puder imaginar vai faltar em Austin. Vai faltar serviço, vai faltar mercado, vai faltar produto, vai faltar tudo. Então, quer dizer, o nível de crescimento e desenvolvimento, tanto de mão de obra, como de serviços, como de produtos, como de comércio e tudo mais, vai desenvolver tão grande, vai crescer de uma forma tão exponencial, que ali vai faltar tudo. Então, qualquer coisa que você abrir ali, tende a florescer, a ganhar bem, a desenvolver e a crescer, certo? Fica essa dica aqui para vocês. Quem não conhece Austin, entra aqui no YouTube, escreve ali, Austin, Texas. Vocês vão ver diversos vídeos ali mostrando a cidade. A cidade é muito bacana, é muito bonita. Lá é onde tem o Circuito das Américas, que é onde corre ali o grande prêmio de Fórmula 1. Então, deem uma olhada, vocês vão conhecer, talvez seja uma opção para vocês. Nos próximos vídeos eu devo trazer para vocês aqui mais quatro cidades. Eu quero fazer cinco vídeos das cinco cidades que eu acho que são mais potencialmente desenvolvíveis e desenvolvidas, que vão crescer nos próximos três anos aqui nos Estados Unidos, para servir aí como um exemplo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa seu comentário aqui se você conhece Austin. Obrigado.